o pai gente então vou terminar aí aquela partida lá do outro vídeo só pedir desculpa aí que o vídeo lá deu problema dos 10 acho que aos 17 minutos com só o áudio mas não deu para reupar o vídeo que era muito grande o arquivo eu acabei de editar e deletei ele eu fui ver só hoje que o que tava corrompido lá essa parte do vídeo mas acho que nada interfere não assim para quem tiver curiosidade no gameplay assim porque porque eu morri e repetiu o mesmo cenário três vezes lá no duas vezes lá no outro vídeo então vamos lá eu tô com dois dois Sparks aqui no no bonfire e vamos repetir essas bosta então aí nesse primeiro aqui esse aqui é o level dois não é um porra esse aqui é da onde esse daqui esse provavelmente daqui e esse daqui isso então então vamos começar arrumando esse aqui um flechinha aqui e no outro isso então vamos entrar nesse lugar super legal e vamos ver quem vai começar com o token pode ser o knight mesmo foda-se vamos lá então vamos lá então meter no que night aí eu tô aqui de o token sumiu aqui porra aqui então tá o token tá no que night então vai começar a atacar o cara do boa não vai andar aqui o carinha aí vai ter dois ataques do cara do boa que night defende com azul e com e com o preto vamos ver quanto ela absorve de três absorve dois tomou um de dano tomou um de dano o outro vai esse aqui vai atacar e vai para um espaço mais longe do que night vamos de novo aí tomou mais um de dano agora é o turno do que night então vamos vamos é eu vou para cima para acabar com isso rápido vou queimar um de estamina vou queimar dois de estamina e vou vou dar o meu ataque com a minha morning star sem queimar estamina então eu tenho um dado azul e um dado preto vamos ver o que vai dar matei os bichos vão atacar de novo então vou tentar absorver 3 é 3 de dano né que ele dá 3 absorveu e o segundo vai atacar também absorveu agora vai o rogue então vamos então vou mandar uma queimando um de estamina queimei dois de estamina então queimei dois de estamina e vou queimar três de estamina ali só para garantir três quatro dados pretos não só um detalhe aqui eu vou atacar com mais não mas eu vou querer ficar com o shield aqui só para garantir quatro dados pretos dá para poder matar esse bicho então menos um do dado menos um da armadura e morreu então ele vai para longe do vai dar na mesma que as duas distâncias e vai atirar no assassino eu vou tentar esquivar vou ver o que vai dar queimei um de estamina e me esquivei então agora o turno do knight ele vai para cima e vai atacar com um dado preto e um V azul e morreu fechou em quatro de XP e vou vir até aqui vou gastar dois comprar duas cartas vamos ver aí humm essa espadinha aqui é legal ó ela ataca até um de distância que isso cara precisa de 35 ou 25 35 porra ela também é top 35 25 de que 25 de destreza 35 precisa de level 4 em um e level 3 no outro 35 35 35 esse aqui nem usa e a outra carta que eu comprei foi também uma espada ela é uma espada do não essa aqui é a espada que eu descartei держou cadê aqui 20 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 Poxa vida, essa espada é interessante para esse hug aí, então tá, vamos para a próxima. Então vamos para o próximo lugar e vamos ver aqui a cartinha que vai dar. Então vai dar uma espadinha, vai ter um desse e um que atira. Na espada cruzada vai ter um Knight, fechou, então tá, agora vamos deixar no Knight mesmo, que ele está absorvendo muito dano, o token de agro, então o Knight ele vai atacar primeiro e vou absorver com dois dados azuis, é isso mesmo? Vamos ver um dado azul, dois dados azuis, vamos ver aí quanto que ele absorve. Então absorveu tudo, show de bola. E ele vai me arremessar, um de distância, então vou vir para cá. Não, pera aí, vou vir para cá, porque vai ficar melhor para o hug ali atacar depois. Então, esse aqui vai andar para cima e vai atacar. Eu mais uma vez me protejo com dois dados físicos, quatro, ele ataca quatro, então consegui bloquear. Esse vai uma casa de distância e vai atirar. Eu me defendo com um azul e com um preto, que são os meus dados mágicos. E me defendi tudo novamente. Então, esse fica aqui comigo. Agora é o turno do Knight, então eu vou para cima desse... Vou para cima dele, cara. Então, eu vou lá para cima do cara do... Vou deixar isso aqui para o hug matar. Quando dá uma, eu vou queimar um de estamina. E vou atacar com um dado azul e um dado preto. E morreu. Esse vai para cima do hug. E eu vou tentar... Porra! Devia ter matado dele, ele é dois para se esquivar. Ele é dois. É dois. Eu vou absorver. Eu vou absorver. Eu tenho um dado preto para absorver. Ele ataca cinco, então tomei três de dano. E ele ainda me arremessou. Ah, foi complicado agora, né? Me arremessou. Esse aqui vai atacar o que está mais próximo. Então, vai ser o hug. E eu vou me esquivar. Tomara que eu consiga. Consegui. Gastão de estamina. E eu vou para cima dele ali. Tomara que eu consiga matar, né? Vou gastar três de estamina para garantir. Vou trocar de arma aqui. Isso tudo para garantir, né? Ah, vou trocar de arma. E esse cara está nesse espaço aqui. Vou trocar de arma. Então, vou atacar com... Três... Cinco dados pretos. Vou ter um modificador de... Menos dois. Então, cinco dados... Não, peraí. Aqui eu ataco com quatro. E aqui eu ataco com dois. Então, vão ser seis dados. Então, cinco. Então, vamos lá. Menos dois da armadura dele. Menos dois dos meus dados. E eu ataco ele com dois de dano. Ele tem apenas um de vida. Então, ele foi para o saco. Ainda bem. Se não fosse, eu estava refudido. Esse aqui vai para o que tem mais agro. Já que ele está na mesma distância dos dois. Então, ele vai lá. Vou defender com meus dois dados azuis. E deu porra nenhuma. Ele atacou um de vida ali. E eu vou atacar ele. Só para garantir ali. Eu recupero, né? Um de estamina ali. Dois, na verdade. Deixa eu ver aí esses tokens. Para não me confundir depois. Já que eu morri, né? Então, vou gastar três de estamina. Só para garantir. Ah, não. Não é possível, né? Que não vai tirar. Vai tirar um em um dado. E zero no outro. Possível. Aí, morreu. Tomar no cu. Então, ganhamos mais. Quatro. Tem uma espadinha ali que é show de bola. Essa aqui. E ela precisa de... Vinte, 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 vinte. Seis. Seis. Então, eu vou para cá com seis. Ah, talvez eu vou conseguir usar aquela espada até o chefe lá. Então, seis aqui. Zero. Fechou. Vamos para o próximo. Que aquela espada vai ser muito top. Se pegar ela. E nesse aqui é o carinha muito louco ali. Vamos colocar ele. Ele vai na espadinha solitária. Isso. Então, ok. Eu vou colocar o... Para ficar com o token de agrohug aqui. Nessa aqui. Então, tá. O bicho começa. Ele vai para cima. Eu vou andar a um. E vou meter a... Tá. Eu vou tentar dar uma louca nele aí. Vou queimar três de estamina. E vou atacar com essas duas espadas mesmo, cara. Vamos ver o que vai dar aí. Então, menos um de cada dado. Ele tem quanto de armadura? Meu ataque foi terrível. Ele tem um de armadura. Menos um da armadura dele. Então, eu ataco três. E dou um de poison nele. Poison. E três. Que ele tomou. Então, vai o bicho de novo. Ele vai para cima. E eu vou tentar esquivar. Ou vou tentar absorver. Vou tentar esquivar essa porra aqui. Tomei cinco de dano. E eu vou... Na casa de distância. Então, agora é o Knight. E ele tomou um de dano, né? Ele está com quatro de dano. Então, vai dar uma. Só... Aí vai o turno do bicho. Ele vai dar uma. Vai tomar o Poison e vai morrer. Então, acabou. Quatro de XP. E a gente vai para o próximo sala. Aqui... Vai ser o seguinte. A gente vai resetar. Tudo que gastou. E vamos ver aqui quais bichos que vão ter aqui. Eu vou deixar o Token no Knight. Aqui agora, cara. Porque o Knight. Ele está muito bolado. Então... Aqui vai ser um pouco complicado. Essa parte aqui, né? Então, a espadinha vai ter o cara do arco. Chato pra caralho. E vai ter o Knight vagabundo ali também, né? Knight vagabundo. Isso. Cadê o Knight vagabundo? Está aqui. E no outro vai ter o... Vagabundo Master. Tá. Então, espera aí. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou deixar o Knight aqui desse lado aqui, né? Vai ser melhor. E o Token é nele, né? Então, tá. Vamos lá, então. Vamos ver aí por ordem de ameaça. Então, esse aqui vai primeiro. Ele vai pro mais perto. O Knight tem mais... Trait, né? Então, ele vai atacar. O Knight defende com dois azuis. Então, vai... Vamos ver aí. O que vai dar. Foi mais ou menos. Tá bom. Tomou dois de dano. Esse aqui vai atacar quem está com um Token de Agro. E vai a uma casa mais gestante. Então, ele vai. Ele ataca. É... Ele ataca com quatro de dano. É dano mágico? Não. Dano físico. Então, vamos lá. Ataca com quatro de dano. Tomou um de dano. É... Tá fora desses dados meus. Esse aí vai pro que tá mais próximo. Então, é aqui pra cima. Beleza. Vamos ver, então. Tá na vez do Knight. Então, eu vou... Eu vou... Eu vou... Dois... É, cara. Pra garantir, eu vou queimar três de estamina aí. E eu vou atacar com três dados. Só pra garantir. Então, esse Knight vagabundo morreu. Vai ao turno aí dos bichos de novo. Então, esse aqui vai pra um mais longe. E vai atirar no meu Knight ali. E eu vou tentar resistir com dois dados azuis. Tomara que não dê nenhuma merda. Deu um de dano, vagabundo. É, agora... Isso é foda. Vai vir pra cima e vai empurrar. Vou resistir com dois dados azuis. Cinco de dano. Vamos ver. Tomara que eu consiga resistir tudo, velho. Tomei dois de dano. É. Então, tá. Vamos lá, então. E empurra uma casa. Fechou. Vou pra cima desse vagabundo. E vou... E vou... Queimar esse três de estamina aí, cara. Vou tentar acabar com ele. É um golpe só. Eu vou atacar com quatro dados da minha adaga. Pois eu tenho esse upgrade. E vou atacar com dois dados da minha outra adaga. Então, vou atacar com seis dados. Vamos lá. Tomara que eu mate ele com um golpe só, cara. Então, menos dois das minhas duas adagas. Menos um da armadura dele. Ele toma um. Três. Morreu com um golpe só, vagabundo. Toma. Então, o cara do arco vai atirar no meu Hulk. E eu tenho um de esquiva apenas. E precisa de um de esquiva pra esquivar dele lá. Eu vou tentar esquivar, cara. Pera aí. Vamos ver. Aí, esquivei. Gastão de estamina. E esquivei. Então, agora o token vai pro... Knight. Vamos ver aqui o que que a gente vai fazer. Eu vou andar uma casa pra cá. Deixa eu ver se eu ganho dois de estamina. Ganho dois de estamina, né? Faz o meu turno. E agora o bicho vai atacar o Knight. Vamos jogar aqui. Tomara que absorva tudo, né? Não é possível. Que nenhum. Aí, absorveu tudo. Fechou. O token vai pro Hulk. Ele vai ganhar dois de estamina. E eu vou... Gastar um de estamina pra quebrar esse baú. E andar a minha casa. Então, gastar um de estamina. Ele já ataca quatro de dano. Tá. Eu vou... Eu vou gastar mais um em estamina. E vou andar pra cima daquela armadilha. Tomara que não tenha nada. Que foda, hein? Vai dar dois de dano. E um pra esquivar. Tá. Vamos ver aí. Tomei dois de dano. Cacete. Como eu tentei esquivar, eu gastei um de estamina. E fui pra cima do doidão lá, já que eu esquivei, né? E eu vou... Eu não posso queimar a estamina pra atacar ele. Mas eu tenho... É... Quatro... Três dados pretos. Com mais dois dados pretos. Então eu tenho cinco dados. Tomara que eu mate ele. Então, menos dois pelos dados. E menos um da armadura dele. E foi para o saco. E eu ganho mais quatro de XP. E volto pra lá. Agora vamos ver. Então, a espadinha top. Eu preciso de vinte, vinte, vinte. E vou upar aqui com seis de XP. Sobrando dois. Então, eu tiro essa porqueira. Aqui, felizmente. E vou equipar essa espada muito top. Agora sim. Essa espada, ela tem dois slots. E tem muita pedra aqui pra colocar. Ela pode dar mais dois de dano, cara. Ou dano mágico. Eu vou... Equipar... Então, mais um de dano. Então... Eu não sei se eu coloco um dano mágico nela, velho. Acho que eu vou... Sei lá. Acho que eu vou colocar um dano mágico nela, hein. Ou espero vir outra coisa. Vou esperar, cara. Não vou colocar nada nela por enquanto, não. Vamos resetar esse negócio. E vamos só pra garantir, né. Vai que vem alguma coisa boa. Vou queimar esses dois de XP aqui pra comprar duas cartas. Então, olha só. Isso aqui precisa de 0028. É interessante isso aqui. 0028. 00... É 28 de quê? 28 de intelecto. Não, tá. Muito longe. E essa... Great Maze... Achei tão interessante, não. Então, vamos lá pro boss lá agora, né. A gente, então, vai montar o deck do boss novamente. Cadê o deck desse maldito? Com quatro cartas, hit up, sai. E aí, a gente vai montar de novo. Vai olhar os dois primeiros golpes dele. Então, o segundo golpe dele, ele vai andar pro player mais próximo e vai meter um ataque em área. Onde... Tá. E o primeiro ataque dele, ele vai pra mais longe. Vai atacar e vai pra mais longe. De a frenteira dele, que vai ser o ponto fraco. Então, tá. Deixou. Então, o token de agro vai ficar no Kinect. Vou trocar de posição com ele, né. Já que vai ser mais vantajoso o Kinect ficar aqui. Eu vou deixar o Kinect aí com o token de agro. Então, vamos então. Então, ele vai pra um de distância mais longe do que quem tá com o token de agro. Então, vamos colocar aqui, né. Aqui. Um, dois, três. Isso aí. E ele vai dar um ataque, né. Ali, que não pegou em ninguém. Fechou, então. Então, o ponto fraco dele é a frenteira. Então, eu vou andar com o Kinect uma. Vou queimar um de estamina. Vou queimar dois de estamina pra ficar na frenteira dele. Eu queimei dois de estamina. E vou meter a porrada nele ali. Já que eu tô no ponto fraco dele, eu ganho um dado preto. Por isso, tá no ponto fraco dele. E eu vou, também, atacar com três dados. Ou dois. Três de estamina. É, eu vou queimar a estamina aqui pra já dar um burst nele. Então, vou atacar com um dado preto, que é o A+. Que eu ganho por estar no ponto fraco dele. Um dado do meu upgrade de arma. E dois dados azuis. Então, ele tem dois de armadura. Ele tem dois de armadura. Então, dois de armadura. Ele toma dois, quatro, cinco de dano. Então, ele começa com vinte e seis. Ele vai pra vinte e um. Isso. Então, o boss, ele vai andar de novo. Vamos ver aqui o que esse filho da puta vai fazer. Ele vai andar uma casa pra cima do player mais próximo, empurrando ele. Então, ele vai andar pra cima. E deixa eu só ver aqui pra qual lado que eu vou. Pra ficar mais fácil do Hulk bater. Vai ser a traseira dele que vai... Eu vou pra cá. Então, a traseira dele vai ser o ponto mais fraco dele aqui nesse aqui. Ele vai causar quatro de dano mágico. Só que eu vou tentar resistir, né? Eu tenho ali pra absorver dano mágico. Eu tenho um dado do escudo. E eu tenho um dado preto da minha armadura. Então, vamos ver. Quatro de dano mágico. Tomara aí que eu absorva tudo. Três. Tá, também um de dano. Tá bom. Agora vai o Hulk. Então, vou tentar pelo menos dar um de dano nele, né? Pra ele tomar um poison. Eu ando minha casa de Grates. Queimo um de estamina. Queimo dois de estamina na traseira dele. Ah, queimei dois de estamina. Vamos lá, então. Então, eu queimando dois de estamina. Eu vou atacar com dois dados da minha nova espada. Dois dados pretos da minha espadinha. Se eu queimar três de estamina ali, vai ser top, ó. Com essa espada aí, ó. Eu vou queimar três de estamina, cara. Vou dar outro burst nele, cabuloso aí, ó. Então, vou adicionar um dado preto. Eu já tenho dois dados. Pera aí. Vamos ver aqui os meus dados. Eu tenho um dado preto e um dado azul da minha espada. Eu tenho dois dados pretos da minha adaga. Com mais um dado preto do meu upgrade ali. E acho que é só. Isso. Então, e eu dou mais um de dano com a espada. Então, vamos ver aí. Que que vai dar. Então, dois de dano na armadura dele. Então, ele tomou dois de dano, três de dano, quatro de dano, mais um da minha espada. Cinco de dano ele tomou e ainda levou um poison. Então, ele de vinte e um, ele vai pra dezesseis. Dezesseis e ainda tomou um poison na cara. Vamos ver aí o próximo ataque desse motherfucker. É, agora o life dele tá indo rapidinho, né? Vamos ver. Então, ele vai andar uma casa pra cima do mais próximo. Que é o Hug. Ele vai empurrar o Hug. Vamos ver aqui só pra onde que eu vou. Ser empurrado aqui pra ajudar o Knight na hora traseira dele. Que vai ficar ruim. Então, eu vou ser empurrado. Tava aqui. Então, eu vou ser empurrado pra cá. E ele vai meter um ataque ali. Que é um ataque mágico. E um de dificuldade pra esquivar. Ele vai cinco de dano. Cinco de dano. Um, dois, três, quatro, cinco. Se ele me acertar, eu morro. Eu vou tentar esquivar, cara. Consegui. Então, eu vou pra cá. E vou tirar mais um de life dele devido ao poison. Tentar com quinze. E agora é o turno do Knight. Knight, ele vai andar uma. E vai andar duas. Ele ganhou dois de estamina por causa do round. E vai perder um de estamina. Já que ele andou uma casa a mais. E ele vai dar um ataque comum. Com um dado azul. E um dado preto. Vamos ver o que vai dar esse ataque dele. Tomara que... Não deu nada. Vamos comprar a próxima carta. E vamos ver o que ele vai fazer. Ele não vai andar. E vai dar um ataque de... Quatro de... Demis... Mágico. Vai só virar. E vai dar um ataque. Que vai deixar o lado dele direito vulnerável. Vamos... A gente tem um dado preto. E um azul. Pra absorver esse dano. Vamos ver aí. Quatro de dano que ele vai dar. Aí tomei dois. Então agora vai o turno do Hug. Ele vai recuperar dois de estamina. E o boss perdeu, né? Um de vida. Já tá ali no meio do quatorze. Ele vai deixar. Quatorze. Eu vou só andar aqui pra longe aqui, né? Pra poder recuperar um mais estamina. E o boss vai comprar a próxima carta. Vamos ver. Então... Ele... Vai atacar. De novo. Quatro de dano mágico. E depois dele atacar, ele vai... Uma casa de distância do... Quem tá com o token de agro. Então tá... É o turno do Knight. Então vamos... Andar a uma de distância dele. E recuperar dois de estamina. O boss perdeu mais um de vida devido ao Poison. Então ele vai pra treze. Agora a vez do boss de novo. Ele vai ficar parado. Não. Ele vai dar uma casa pro mais próximo. Que boss, né? Achei que ele ia ficar parado. É essa. Vai dar uma casa pro mais próximo. E vai meter um ataque quatro de dano mágico. Vou resistir de novo. Que boss, hein? Ganhou um de dano. Pelo menos tá resistindo alguma coisa aí, né? Eu vou... Agora é o Hug. O Hug recupera mais dois de estamina. E eu vou só andar um em direção ao boss aqui. Qual que é o lado dele pior? Atraseiro. Opa! Deixa eu ver uma coisa aqui. O boss, ele... Perdeu um de vida. Não, não perdeu ainda não. É no próximo que ele vai dar o hit-up. Vamos gastar dois de estamina. E meter um golpe nele ali pelas costas, cara. Eu vou tentar fazer isso. Ele não vai me matar se ele me acertar. Então, gasto um de estamina. Dois de estamina. Gastei dois de estamina. E vou atacar com dois dados pretos da minha espada. Com mais dois dados pretos da minha adaga. Já que eu estou no ponto fraco dele, eu tenho um dado preto a mais. E eu tenho um dado preto devido ao meu upgrade da adaga. Então, vamos ver o que vai dar. Ele tem dois de armadura, menos um da minha adaga. Então, eu tenho três de dano. Com mais um da minha espada, ele vai para quatro de dano. Aí, excelente. Então, ele está com treze. Menos quatro, ele vai para nove. Vai para nove. O boss, ele vai dar o hit-up dele. Então, a gente compra uma carta. Pega ela. Joga lá. Pega, joga aí. E vamos ver. Tomara que não seja o hit-up dele. Não é, né? Então, ele vai para cima do que está mais próximo. Que é o Hulk vagabundo. E vamos ver aí. Só para onde que ele vai me empurrar, então. Olha que show de bola, hein? Olha para ali, olha. Vamos ver isso. Só que o que ele vai fazer, então. Ele vai dar um de distância. Então, ele não vai me acertar. Fechou. Então, agora é o turno do Knight. Ali. Ele vai recuperar dois de estamina. O boss vai perder um de life. Porque ele está com poison. Então, ele vai para sete. E agora é o boss de novo. Vamos ver, hein? Ele vai duas casas para cima do mais próximo. Que é o Hulk. Um, dois. Ele não tem ponto fraco. E ele vai atacar o Hulk. E dando físico. Seis de dano. Dois para esquivar. Ele vai dar a puta do cara. Esse grama, mano. Eu vou cair aqui. Filha da puta, esse cara. Eu vou... Deixa eu ver o que eu tenho aqui para absorver. Eu tenho só um dado preto. Para absorver essa porra. Eu vou absorver, cara. Melhor. Aí, tomei quase dano. Absorver. E agora é o Knite. Vamos ver aí, né, bicho. Eu vou andar uma. E vou queimar o de estamina. E vou para cima dele, ali. Senão, ele vai matar o Hulk. E eu vou atacar com um dado azul. E um dado preto. Tomara que... Deu um. Aí, ele perde um de vida, né. O bicho aqui, ó. Então, ele vai para... Seis. Ele vai para seis. Então, vamos ver aí. Tomara que acerte. E... Acertou um de dano. Então, ele vai para cinco. Vai para cinco. É... Agora, vamos ver aí. A carta do bicho. Porra, essa primeira carta dele aí. É desgraçada, viu, bicho. Ele tem que matar ele antes. Ele tem que comprar de novo. Então, ele vai... Ainda bem que ele não vai pegar no Hulk, né. Mas, ele ainda pode matar o Knite. Ele vai... Atacar um dano mágico. E eu tenho, para defender o dano mágico, eu tenho um dado azul e um dado preto. Tomara que absorva, absorva. Uh, meu Deus. Absorveu. Fez porra nenhuma. Aí. Então, agora, ele perdeu mais um de vida. Então, ele está com quatro de vida. Eu vou arriscar, cara. É o lado direito dele que é o mais fodido, é. Vou arriscar. Vou andar um aqui para o lado direito dele. Então, eu tenho... Na minha mão, eu tenho um... Eu recuperei, né. Aqui. Então, eu vou... Só tudo ou nada, eu vou queimar três de estamina. E vou ter, da minha espadinha, um e um. Da minha adaga, eu vou ter dois. E um do meu upgrade. Como eu estou no ponto fraco dele, eu tenho mais um dado. Então, fechou. Vamos lá. Ele dá quatro de dano nesse maldito. Então, dois da armadura dele. Um, dois, três, quatro, cinco de dano. O boss foi para o saco. Fechou. Ganhamos o boss. Então, aqui vai funcionar da seguinte maneira agora. A gente vai ganhar um de XP. Para cada player. Por cada stack que tem aqui. Então, como tem dois players e tem dois stacks. A gente vai ganhar quatro de XP. Bom, melhor que nada. Agora que acabou. Esse boss motherfucker. Então, a gente pega o loot dele. São essas três cartinhas. Espera aí que eu vou... Guardar estes tokens. E aí, eu vou te servir para o próximo mapa, né? a gente vai guardar todos os tiles isso derrotamos esse boss mother fucker guardamos as cartas de comportamento dele, pois não vai ser mais necessárias e por último a gente vai só verificar o que vai fazer com os pontos de experiência e tal verificar o loot do boss e no próximo vídeo que eu for fazer a gente vai fazer o seguinte esse foi o mini boss que a gente enfrentou a gente vai montar mais um mapa para enfrentar o mãe boss, que vai ser um desses dois aqui, ou o dance of boreal valley, ou então esses dois malucos aí que vem os dois juntos então vamos enfrentar um dos dois eu vou olhar qual é o mais fácil para me enfrentar vamos só olhar esse loot dele aí, ver se tem alguma coisa que dá para mim já usar de imediato então tem um escudinho aí muito top o sinal que precisa de 25 de intelecto e 25 de do último status ali vamos ver como é que está aqui ou ia ser top isso aí, cara dois dados azuis para absorver dano mágico 25 não fumo para me usar esse aí então duas armas two hands então eu tenho aqui eu preciso de 25 25 um upgrade ali não está longe e esse aqui eu preciso de 25 25 25 é, talvez posteriormente eu use esse aqui então tá vamos finalizar o vídeo por aqui depois a gente joga o outro mapa lá, valeu aí por assistir o final dessa batalha sofrida e quanto esse gárgula dos infernos 1 1 E Obrigado.